Fala minha tropinha, trago pra vocês aí como jogar a ranqueada com 50 plays no emulador né Claro, obviamente, usando aquele nosso bypassinho insano que todo mundo já conhece Que é o famoso bypass dos famosos né Aquele mesmo que o Serol, o Odyss, o Broca de 09, o Nobro, todos eles usam nosso bypass aí Que tá topzera próprio Aí um cara ali naquele galpãozinho ali, não achei uma arma aqui ainda velho Achei uma aqui agora, vamos ver se a gente consegue levar esse carinha aqui Pra gente falar de buena Tem um cara lá atrás dele Eita Ele tá doido, tem mais um cara ali Deixa eu mostrar pra vocês que é ranqueada, beleza? Deixa eu só levar esse cara aqui também Vamos pegar esse upador que a gente tá folgado Eita Que isso meu cria, foi mal, desculpa aí velho Ó drop, vocês podem ver aqui é BR ranqueado, certo? É, vocês podem perceber que o ping tá topzera, certo? É, muita gente, ah não sei o que, o meu ping tá ruim e tal Cara, tá ruim pra todo mundo, tá ligado? Infelizmente tá ruim pra todo mundo O que é que acontece? Como é que eu tô jogando com esse ping aqui? Eu tô usando o MSI 5 Com o Free Fire da Huawei Agora, é, e sem fazer mais nada Não faço bug de FPS Nem nada Só botei eles e tchau Agora tem um porém, velho O Free Fire da Huawei Ele não pega conta Google Certo? Agora E aí, Caponeio Que tem o conta Google Cara Bota o MSI 5 Bota no suave E joga com o Free Fire global, velho Que vai lhe ajudar bastante Lembrando Hoje e amanhã O Bypad da Reborn E outros produtos que a gente vende lá no Instagram Vai tá na promoção de Black Friday, beleza? Então chama lá no Instagram Que eu vou poder lhe informar quais são os valores direitinho De tudo que tá acontecendo lá no meu Instagram O Instagram vai tá aí na descrição E também no comentário fixado, beleza? Agora vamos dar aquela jogadinha aqui insana E... Ah, Capone Tem alguma restrição O nosso Bypad aí Bypad da Reborn Cara, tem sim, velho Tem alguns emuladores que não funcionam Por exemplo Todos os emuladores da MSI Ou BlueSticks Que seja 240 Queira que não queira São mais otimizados Não funciona nesse Bypad Mas Em outra parte Por exemplo Todos os BlueSticks 5 Todos os MSI 5 O 280 Tanto a BlueSticks Tanto também da Da MSI Funciona E eles estão bem Otimizados Também Certo? E funciona bem Esse que eu tô usando E é o que eu aconselho A galera tá utilizando Agora aqui pra mim Depois dessa atualização Foi Tá tendo um melhor desempenho Tanto Isso Melhor desempenho Com o Bypad E até mesmo sem o Bypad Papo reto Tava testando ontem Um MSI Que eu gostava muito E tá muito ruim Eu achei melhor Nesse aqui Por quê? Porque o APK da Gallery Da Huawei Na verdade Da Huawei Ele só funciona Bem sem aceleração No BlueStick 5 E no MSI Eita E no MSI Tá ligado? No MSI 5 Por quê? Ele tem aceleração E no BlueStick 4 Ou no MSI 4 Ele não funciona legal Beleza? Ele não funciona legal Pega essa alguzinha aqui Bora ver Fica com aceleração Fica como se fosse os Os emuladores das antigas Tá ligado? 4.80 E O da MSI E o 4.90 Da BlueStick Mas mesmo assim Ah, então O Capone Eu gosto dos antigos Mas a questão é que Ele não Ele ficou sinando Tá ligado? Ih, rapaz Vamos ver Esse cara aqui Isso aí é bom mesmo Pula, carneirinho Essa foi bola Foi mal, velho Não era pra mim fazer isso não Foi muito Muito Eita Tem uma bomba X, né? Vou pegar ela pra ver Pra você brincar Foi mal, meu trope Não era pra fazer isso não, velho Eita resenha, viu, velho Olha, trope Tá funcionando perfeitamente Sem neg nenhum, cara Tá muito top, velho Muito top mesmo, velho Papo reto Deixa eu ver aqui Acho que vou pegar Essa bichinha aqui Daquela upada nela E Se tem mais alguma coisa Que pra isso daqui Só bora Cara É muito insano, velho O cara Pula, carneirinho Pula, carneirinho Topa Tá muito gostosinho De jogar assim Eu joguei ontem Fiz uma livezinha ontem Duas lives, na verdade Fiz uma live No canal principal Fiz live no canal secundário Jogando com os inscritos E é muito gostosinho Jogar ranqueada Que você curta a play, velho Peguei mestre na conta Na outra conta, né Vou ver se eu pego o mestre hoje Nessa conta aqui E... Mas tem mais vizinha, tropinha Tá muito gostosinho De jogar Papo reto mesmo Cadê o cara daqui? Tem um cara pra cá Ele botou o drone Olha o drone Foi de lá de cima Não, sapo Vamos pegar safe, né Cara, eu sei que tá gostosinho De jogar, velho Tá muito bom mesmo Tá muito bom mesmo Ah, caramba, irmão Insano Ontem foi resenha demais A live, velho Quem pulou na live aí Comenta nos comentários aí Que ontem na live Foi muita resenha, velho Duas miras térmicas Duas miras térmicas Insanamente insano Bora ver se a gente Dá um boi aqui Já temos cinco O que é o cara vindo lá O cara, o cara, o cara Olha o cabalá Olha o cabalá Olha o cabalá Pegou a vizinha Né, bandido Rapaz, não tô subindo o capa, velho Vou deixar você aí, meu parceiro Vou sair fora O cara lá na frente Ah, miado Fazer o que? Vai ver um cara nas minhas costas Não vi ninguém Não vou adiantar gel não Todas Vou pegar o cara das costas Aqui Vai, vai escapar muito Que é o pai insano Doida, Rambu é uma boa, velho Mas pra subir capa com ela Tá muito pesado, velho Papo reto, velho Tem que dar um puxão Insano, sei também Se é a Samira, velho Deixa eu ver se eu troco de arma aqui Tá bom insano Mas tá muito pesado Sei lá Não, vou pegar uma cara da pina não, velho Ou pego Vou pegar Só bora Agora que vai chegando Já deixa o like Fortalece aí Vídeos de insano aí Jogando aquela ranqueadazinha Com o nosso bypass Brabox Já temos 7 kills Será que a gente dá um boia? Quem acredita no boia Digita um aí Eita, porra, menor Cadê tu? Cadê tu, meu parceiro? Tudo lá Uuuuh Vembora, meu Deus Vembora, dojão Tudo lá Pô, se eu ficar atento pra ir pra baixo Vembora, meu parceiro Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Cadê tu? A gente pega ele nas costas Com certeza ele já passou Ele tá de escape, velho A tributada, velho A tributada é chata, velho Só tem 3 vivos agora, velho Cadê tu? Mostrinho Agora, eu não tenho o costume De jogar no suave, velho Eu tô estranhando demais, velho Vembora, velho Vembora, velho Vembora Vembora Tem que ir pro lado de cá, velho Vembora 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 Não tenho nada O menino é brabo Vamos tentar aplicar um golpe aqui E o James Bond Essa paradinha é muito roubada, velho É aqui embaixo, cara Vamos ver se ele dá um bui aqui, tropinha E agora? Fodeu agora, velho E aí Vamos lá. Peguei aqui o do cara. Puxa. Que isso, minha tropa? Ele me deu buia, velho. Não acredito, não. Minha tropa. Vocês podem ver aí, vou ganhar uns pontinhos aí, insano. Ranqueadazinha diamante, com cinquentazinho play. Vou mostrar aqui. Peguei agora deima dois nessa conta. Olha, 49 vivos. Ganhei buiazinho com 9 kills. Muito brabo. Qualquer coisa que quiser apanhar, quiser comprar, quiser adquirir o nosso bypass, é só chamar lá no Chagani e aproveitar que está na promoção, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu. Fui. Fui.